Ou seja, o catecismo da sua igreja diz que você sem alimentar a virtude da esperança, você vai se tornando uma pessoa de fato desesperada, nessa e na outra vida, que é impossível você ser feliz. Ora, quando a pessoa cai no desânimo, eu dizia, o desânimo gera descrença. Ah, e esse é o grande sonho daqueles que estão a serviço do encardido. Levar a pessoa à descrença. Sabe por quê? Quem não acredita em nada, acredita em tudo. Quem não acredita... Oh, que coisa medonha, vocês estão enfeiando aqui, dessa aí, credo. Põe uma flor tão linda dessa aqui, vamos, vamos, desacuba aí. Quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. Quando você... Eu tenho muito medo do ateu, porque o ateu é aquele que acredita em qualquer coisa. Por isso quem não acredita em Deus, acredita em duende. Quem não acredita em Deus, acredita em horóscopo. Amém. Amém.